Música É nesta época do ano que os produtores dão início ao plantio das culturas de inverno. Sem muito subsídio do governo, este ano muitos agricultores desistiram de um dos principais grãos cultivados no inverno, o trigo. A receita da diminuição da área plantada do trigo é simples. O produtor anda insatisfeito porque não há uma política definida no setor. O preço interno está há anos abaixo do mínimo e há dificuldades em competir com o trigo importado. Só na região extremo oeste do estado, a área para o cultivo do trigo foi reduzida até agora em 30%, o que vai resultar em 75% a menos na hora da colheita. Existe uma solicitação do setor produtivo, liderado pelo Paraná, juntamente com os outros estados produtores do sul do país, de que não se importe menos do que 40% da demanda. Por que isso? Porque nós estamos produzindo no Brasil 60% daquilo que nós consumimos. Então nós não podemos produzir a partir da importação, que é o que está acontecendo. O que ocupou o lugar do trigo na maioria das propriedades foi o milho. Isso porque o grão que normalmente é plantado no verão, neste ano tem o preço sustentado pela alta nos valores da carne. O milho é a base da ração animal. E esse tipo de plantação só não ocupou mais áreas em que seriam plantadas o trigo, porque aqui na região houve o atraso da colheita do soja. Foi o que aconteceu nessa propriedade. Há quase 30 anos produzindo trigo, a família de Aluir quer plantar 40% dos 97 hectares de milho no ano que vem. Mas há incerteza sobre o que priorizar. Para não deixar a terra descoberta que isso não é bom, então a gente implantou o trigo. Isso foi decidido a partir do momento que não se teve mais a viabilidade de se cultivar o milho safrinha. Se você quiser falar com a gente, anote aí o endereço. RIC Rural, Caixa Postal 2097, o CEP é 8701-970. Pela internet o endereço é ricarural.com.br.